A solicitação propriamente dita. Eu quero fazer uma questão de ordem do artigo 217, culminado com o artigo 86 da Constituição. Quem está com a palavra no momento é o deputado Júlio Delgado. A solicitação do Presidente do Supremo Tribunal Federal para a instalação do processo nas infrações penais comuns contra o Presidente e Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado, será recebido pelo Presidente da Câmara, que notificará o acusado e despachará de pedir a Comissão de Constituição e Justiça da Dania observada as seguintes normas. Estão aí, correto. O artigo 86, e esse é fruto, inclusive, de um mandato de segurança que foi impetrado hoje por vários líderes no Supremo Tribunal Federal, que tem já o despacho pedido de minar para a ministra Rosa Weber, é o seguinte, admitida, o artigo 86 diz, claro, admitida a acusação contra o Presidente da República, admitida, admitida, pressupõe o voto sim. Sim. Você admite ao encaminhar o voto sim. Não você votar não ao relatório. Portanto, eu faço agora o que ontem indaguei a V. Exª como uma questão de ordem, porque nós queremos votar sim para que a denúncia seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Era essa a primeira questão de ordem que eu formulo a V. Exª.